Música Integrantes do movimento do Sem Terra participaram de doação de sangue. A ação ocorreu na manhã deste sábado no Hemonúcleo de Arasatuba. Pelo menos 100 pessoas dos acampamentos Palmares 2 e Zilda Arnes colaboraram com a ação. Daniel, qual ação vocês estão fazendo aqui no Hemonúcleo de Arasatuba na manhã de hoje? É uma ação que é pela terceira vez que o movimento faz esse tipo de ação. A gente está vindo com o pessoal aqui, nosso pessoal já pela terceira vez fazer a doação de sangue. É porque a gente acha importante esse tipo de doação, onde a gente faz esse manifesto já há quase dois anos. E para a sociedade ver o problema que quantas pessoas necessitam dessa doação, que é tão importante para os companheiros que estão precisando dessa doação de sangue. E é uma boa, sim, porque cada doador nosso, a gente se salva três vidas. Então muitas pessoas não sabem disso. Então eu acho que é tão importante. A gente tem pessoas morrendo, precisando do sangue, e às vezes a população não sabe o que é importante para a gente. E para as pessoas que estão lá doando, eu acho que é uma necessidade que a pessoa precisa do sangue. E eu acho que essa pessoa tem muito o que agradecer para quem está fazendo essa doação. E eu acho que essa pessoa precisa do sangue.